Olá galera, eu sou o Lucas, tô começando mais um vídeo aqui. Se inscreva-se no canal, tá? Pra nós bater aqui 20 likes. Também eu vou começar o canal aí. Então, eu vou ensinar vocês a jogar. Vou pegar a recompensa aqui e vamos jogar. Eu tenho 3831 pessoas mais avançadas, eu jogo faz tempo. E é assim, então vamos jogar. Se eu morrer, eu não tenho alguma coisa. Vai, não. Não existe esse vídeo, vai lá. Carol, it's my name. Geology is my name. Tá, pulo. Salgado. Aí, eu tô com medo. Tá, cara. Vamos ver o bagulho. Vamos ver o bagulho. Vamos ver o bagulho. Eu não sei porque tá aparecendo aqui. Eu tenho que ter um bagulho. Tá, eu não sei. É que eu tô falando. Eu tô falando. Não é sábio não, eu tô com o final. É isso gente, ficamos com tudo e ganhamos sempre tratadas, se não a gente vai gostar. É isso, eu ganhei o Brolers novo, eu não ganhei, eu confiei, como eu acho com ele para vocês verem como é. O Brolers é bom, tá? Vocês podem estar lá, que é bom demais. Olha lá, gente, eu tenho aqui, ó. Olha lá, gente, eu tenho aqui, ó. Olha lá, gente, eu tenho aqui, ó. Eu não tenho lá, porque eu não tenho aqui, ó. a nossa vida e deixou de ele na costarinha e se ele chegasse da sua vida e se ele ficar água ah mulher, não tem pena que eu poderia se ficar me pegando deixa na porta e ele não cortou essa porta ai porque teve um problema no fim da morte e a gente não sabe chegar quando foi 12h40 e a gente chegou ai a paz a minha chave me deu raiva hoje eu liguei para ela 9h e a gente estava mandando quando você ligou não tinha água lá não a gente ia chegar ia chegar a 9h esses coisos que eram 9h a gente está mandando a espinária depois ele passava aqui saia de casa e a gente estava cheia de dinheiro e a gente estava gravando a mulher e está do lado para a parede e a senhora pode que ela não você ligou eu acho que ela não vai chegar agora às 11h30 é a hora que eu não quero Eu sei que ele é muito no fim. Qual é que tem? Pode criar? Pode criar... Não tem três ganas no marxime. Abre a sua mãe... Estrela na cama... Estrela na cama... Estrela na cama... Então galera, esse foi o vídeo que eu queria até fazer a campainha, então valeu, falou, fui.